Hoje estamos aqui para o cantor do bolso e ele vai dar uma farinha da Sona Rosa. Muito obrigada, que emoção. Bom dia, eu sou o Campeão Répios e estou aqui com mais um programa na gente. E vou entrevistar hoje aqui o diretor da escola, Jefferson. Oi, gente. Diretor Jefferson, o que você acha desse projeto que está tendo hoje aqui na escola? Eu acho que é muito bom para esses alunos que estão encapetados, que estão tão de demônios. Essas menininhas aí que só ficam no freio, mataram ou caíram no freio. Eu acho muito bom esse projeto para ver se elas se concentram. Porque aqui nessa escola só tem menina encapetada. Sai dinheiro, meu irmão. Estamos com mais um programa na Churubina. Estou aqui com o meu amigo diretor da escola, Josivão. Josivão, o que você acha desse projeto? O que está acontecendo com você na escola? Eu não posso ir na escola? É muito bacana isso aí. É só isso que você tem para dizer hoje? Só? É muito brincalhoso. Eu não tenho um senso de rua. Hoje, estamos aqui com o nosso supervisor Josivaldo, no nosso programa da Churubina. E hoje, eu vou tentar para ele. Senhor Josivaldo, o que você acha do nosso projeto hoje aqui na escola? Muito bom. Estão todos parabéns pelo projeto, pela iniciativa, pela participação. Então, né, sabemos que os alunos da escola integral, vocês são pilotos nesse projeto, né? E hoje, com o apoio do pessoal da UNB, da Sagrada Pony, da FIB, não é isso? Vocês vão ver nesse projeto que, com certeza, com certeza vai beneficiar a vocês. Enquanto alunos, né, enquanto alunos 7 e 6. E dizer a todos também, nesse programa Churubina, né, que a nossa escola, graças a vocês, alunos, ela é referência para o ensino de Anaheim, né, na Olimpíada de Matemática. Tudo por causa desse projeto de alunos como vocês.